Os dois jogos da final da Liga Kaiser de Futebol Amador foram de muito equilíbrio, tanto é que foram marcados oito gols, quatro para cada lado e o campeão só foi conhecido nos pênaltis. Herman Koch lotado, gente de Pomerode, de Blumenau, de toda a região que tem no futebol amador, referência hoje em dia. Futebol amador com arbitragem profissional de Eber Roberto Lopes, que se aposenta agora em dezembro, depois de 15 anos com o escudo da FIFA. Que se tivesse o auxílio do VAR, certamente consultaria esse lance em que o Banderantes Veracruz pediu pênalti. Mas nem foi preciso reclamar, porque a pressão foi grande. Era preciso uma vitória por três gols de diferença e não é que ela veio. Jefinho, lateral esquerdo que defendeu o Metropolitano no primeiro semestre no Campeonato Catarinense, o oportunista, foi na rede duas vezes ainda na etapa inicial. Faltava, no entanto, mais um gol para levar a decisão para os pênaltis. E no final do tempo normal, Marcelo Godri, volante campeão pelo metrô da Série B, fez 3 a 0. E a final foi decidida na bola parada. E na primeira cobrança, olha o que o Wagner fez. Uma cavadinha muito, mas muito marrenta. Sutil até demais, displicente. Mas o Jairo, lembra dele? Outro que passou pelo Metropolitano. Não tomou distância. Imóvel. Perdeu. Salto do Norte voltou para o jogo. Enquanto o Bruninho acertou a trave e Calinho parou em Elton. 4 a 3, placar final. Salto do Norte, campeão da Liga Kaiser de Futebol Amador. Salto do Norte, campeão da Liga Kaiser de Futebol Amador.